Olá pessoal, eu sou a Dulce da empresa Elétrica Forte e eu queria convidá-los a vir até a nossa loja para conhecer um pouco dos nossos produtos. Bom pessoal, como agora a febre do momento é as lâmpadas de LED, nós temos lâmpadas de LED de várias potências. De croica, que é usada mais para uma iluminação de efeito, nós temos a bulbo, que são lâmpadas também para colocar dentro dos plafons, que substitui as eletrônicas, a partir de 6 watts, 7 watts, 9 watts e também nas cores 3000K e 6000, que é uma iluminação mais branca. Dando sequência aí também na linha de LED, nós temos os painéis de LED, que eles já vêm com a placa embutida, nas cores também do 3000K, que é a iluminação mais aconchegante, e no 6000K. Temos também na versão redonda, na quadrada de embutir e sobrepor. E os tamanhos também vão desde o 12x12, que é o bem pequenininho, para você estar colocando numa sanca, em armários, roupeiros, né, até os maiores. Os plafons de LED, eles são vedados, e mesmo que o bichinho entre, você olhando por baixo, quando ele estiver no teto, você não tem como você vê-lo. Nós temos também os spots em LED, né, os kits já prontos, nos dois tons também de cores. Temos os mini, que também você pode embutir em roupeiro, você pode fazer em prateleiras, assim, quando você quer decorar, fazer uma iluminação embutida numa madeira. Temos também os spots clicados, né, que são melhores para quando você vai embutir no gesso, e não quer ficar descendo eles do gesso toda vez que você for trocar de lâmpada. A gente tem uma linha bem ampla e várias marcas. Bom, desde já eu agradeço, né, a atenção de todos vocês, e a gente está aqui, esperando vocês de braços abertos, né, na elétrica forte, que fica no endereço na JV da Cunha e Silva, 455, e o nosso telefone é o 3302-7777. Venha nos visitar e você, com certeza, vai sair daqui muito satisfeito. Na hora de trocar o óleo e os filtros do seu veículo, não esqueça, vá direto a Super Troca de Óleo Dom Antônio. É lá que você encontra as melhores e variadas marcas, sempre com o bom atendimento e agilidade do serviço. Atendendo linha leve, como motos, automóveis e utilitários. Linha pesada, com qualquer marca de caminhões. E também linha agrícola. Aproveite nossa promoção. Troca de Óleo Dom Antônio, Avenida Dom Antônio 1425, próximo ao supermercado Avenida Max. Telefones 3324-3775 e 3324-3102. Olá, amigos do programa Renovada na TV. Estamos mais uma vez aqui na Live Livraria Evangelica, mostrando para vocês grandes promoções e lançamentos agora para o começo do ano. Venha! Um super lançamento agora para o começo deste ano é a leitura devocional diária Max Shine. Essa Bíblia, desenvolvida por Andrew Max Shine em 1842, te dá um novo panorama da Bíblia. Venha até a Live Livraria Evangelica e confira este super lançamento, uma parceria do Instituto Escriturário do Brasil e da Live para abençoar a sua vida. Venha! Um super lançamento agora para o começo deste ano é a Bíblia de Estudos e Reflexões Transformação Pessoal. Essa Bíblia, com estudos e reflexões de Brenna Manning, vai te ajudar a se aproximar mais de Deus. Venha até a Live Livraria Evangelica e confira este super lançamento a preço especial. Apenas R$ 99,00 em três vezes sem juros nos cartões. Venha! 2016 veio com tudo em lançamentos de CDs e DVDs. Um grande destaque é Coral Camoel, Clássicos, Cassiane, Eternamente e Trazena Arca, Habito. Venha até a Live Livraria Evangelica e confira estes e outros lançamentos a preços especiais. Venha! Uma super promoção agora para o começo deste ano. O livro Como Ter Uma Vida Extraordinária, de Charles Stanley, com um desconto imperdível. De R$ 32,90 por apenas R$ 25,90. A Live Livraria Evangelica, em parceria com a editora Belo do Brasil, traz para você, mulher, uma super promoção nos livros da Joyce Maia. Os livros Deus Não Está Bravo Com Você e Eu Desenfinho Você, com 10% de desconto em três vezes sem juros nos cartões de crédito. Venha até a Live e confira esta super promoção. Preparamos agora, para o começo deste ano, grandes lançamentos na linha de camisetas da Live Livraria Evangelica. Venha até a loja e você vai conferir grandes lançamentos com preços especiais. A Live Livraria Evangelica está localizada na rua Floriano Peixoto, número 86, aqui no Centro de Assis. Você pode nos encontrar pelas mídias sociais no Live Livraria. Live. Diferentes estilos, um ideal. Modas Neuza. Moda feminina e linha praia. Moda que define e destaca o que há de mais belo em cada cliente. Nossa coleção está cada vez mais moderna e elegante para vestir você que gosta de estilo e bom gosto. Estamos aqui para te atender com todo carinho e atenção que você merece. Música As sextas-feiras temos um chá da tarde para oferecer aos nossos clientes. Música Modas Neuza. Rua Ranjal Pestana 250, a pouco mais de 100 metros do Mercadão. Telefone 3322-2825. Nós cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um programa Renovada na TV, aqui através do canal 23 Assis TV. Eu sou o pastor Josué, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada Central, aqui na cidade de Assis. Eu gostaria, gente, de mandar um abraço através deste programa para todos aqueles que nos assistem, né? Quando a gente anda aí pela cidade, pelos supermercados, pelas lojas, pelas ruas, geralmente as pessoas nos param, né? Dizendo, pastor, eu assisto o seu programa lá na minha casa e o seu programa é uma bênção lá no meu lar. Então, eu gostaria agora aqui de agradecer a todos vocês que sempre assistem esse programa, aqueles que me dizem nas ruas, que assistem o programa, que Deus abençoe vocês de uma forma maravilhosa, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E, já falando em programa Renovada na TV, o nosso programa, ele é levado ao ar todos os dias, viu? É todos os dias, de segunda a segunda, a partir das nove horas da noite. Das nove às dez da noite, programa Renovada na TV, através do canal 23, aí na sua casa. E, também, né, eu gostaria de convidar você para estar conosco aqui na igreja. Neste exato momento, nós estamos terminando um culto maravilhoso. Mais uma vez, o nosso templo estava repleto. Mais uma vez, a casa cheia, a igreja cheia e o povo recebendo a palavra e sendo abençoado em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, eu gostaria de convidar você para estar conosco na quarta-feira. Olha bem, quarta-feira, a partir das vinte horas, nós temos a nossa reunião de oração, noite da família, joelhos dobrados na presença de Deus. Então, você que gosta de orar, você é o nosso convidado, tá bom? Então, toda quarta-feira, a partir das oito horas da noite, aqui no nosso salão anexo, aquela gostosa reunião de oração. É face a face com Deus. Na quinta-feira, nós temos a nossa Tarde da Bênção, na direção do Pastor Rodrigo, juntamente com a missionária Sandra e também com a presença do Pastor José Roberto Figliano, viu? Toda quinta-feira, Tarde da Bênção, a partir das duas e meia da tarde, aqui na igreja. E a Tarde da Bênção sempre está lotada, né? Só falta você vir também para participar. Na sexta-feira, nós temos a nossa Noite da Bênção. Toda sexta-feira, Noite da Bênção, manifestação do poder de Deus, né? E a campanha que nós estamos realizando na Noite da Bênção é Haveria coisa alguma difícil para Deus? Nós temos certeza que nada é difícil para Deus. Então, você que tem aí algo que é difícil, venha! Eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida, viu? Sexta-feira, às oito da noite, a grande Noite da Bênção, Noite de Libertação, Noite de Unção com Óleo, Noite de Testemunhos, aqui na Renovada Central. E eu espero você. E pode trazer seus filhinhos, viu? Porque durante a Noite da Bênção, nós temos o cultinho infantil. No sábado, nós temos no sábado também um culto jovem. Você que é jovem, você que é adolescente, você é o nosso convidado, tá bom? Todo sábado, às 20 horas, aqui na igreja, noite jovem. Então, você é o nosso convidado. Domingo, nós temos a nossa escola bíblica. Domingo, das nove às dez da manhã, a nossa escola bíblica. Quando a gente se reúne para aprender a palavra. Temos classes também para todas as idades, viu? Até para a criancinha, tá bom? E no domingo mesmo, seis da tarde, aquele grande culto na presença de Deus, tá? Domingo, das seis às oito, um grande culto na presença de Deus. Depois que termina, às oito horas, ainda dá tempo de você ir numa lanchonete, numa pizzaria, né? Comer um lanche, jantar com a sua família. Sossegado, porque o nosso culto de domingo termina às oito horas da noite. Ainda dá tempo de você sair e ainda voltar para casa cedo, para descansar, para mais um dia de trabalho na segunda-feira, tá bom? Então, todos os domingos, às seis da tarde, um grande culto na presença do Senhor. Sempre Deus falando conosco de uma forma maravilhosa, tá bom? Então, essa é a nossa programação aqui na igreja, na Travessa Mauá 48, no centro da cidade de Assis. Em frente à Praça da Bandeira, ou aqui a cem metros do Assis Plaza Shopping. Agora, você vai assistir a uma mensagem maravilhosa. Hoje, nós tivemos o encerramento do nosso Congresso Jovem, viu? É, então hoje nós terminamos o nosso Congresso Jovem. E a pastora Alaide Schmidt, ela nos trouxe uma palavra para os nossos corações. E você vai assistir agora, ela falou sobre o que é ser crucificado com Cristo. O que é estar com Cristo, baseado ali no livro de Gálatas, tá? Então, você vai assistir essa palavra e vai ser edificado em nome de Jesus. Gálatas 2, 20 Já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne Vivo-a pela fé do Filho de Deus O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim Vai para o capítulo 6, o verso 14 Diz assim Mas longe esteja de mim gloriar-me A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Pela qual o mundo está crucificado para mim E eu para o mundo Irmãos, o apóstolo Paulo Neste texto de Gálatas 2, 20 Ele cita duas pessoas Eu e Cristo Logo, não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim E a vida que eu tenho agora na carne Eu vivo-a pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Amados, quando o eu está vivo Quando o ego está no trono Quando o eu quer aparecer Nós temos cinco manifestações pelo menos Primeira delas Eu tenho tendências não boas Eu tenho tendências à inveja À incredulidade À murmuração Eu tenho tendências a esquecer de orar A não me consagrar A permitir que meu coração fique duro Eu tenho tendência a falatórios indevidos Eu fico irritado Porque eu quero que o meu eu Prevaleça Quando o eu vivo O eu vive Eu também tenho falta de interesse Eu não me interesso muito pela palavra Porque a palavra, ela é um espelho Que o meu eu deve manifestar Eu não tenho muito interesse Pelas necessidades dos outros Esses dias, ó Permita a expressão que eu vou dizer Eu falando para um jovem Você deve orar Por essas pessoas Que trabalham com você Essas pessoas que você está criticando Eu quero mais é que eles se explodam Está por aí Assim, irmãos Ué É a escolha Isso daí faz parte Ele escolheu esse caminho Eu escolhi servir a Deus Mas, irmãos Para servir a Deus Sem servir o próximo Quem não ama o próximo Não ama a Deus Quem não serve o próximo Não serve a Deus Como é que eu vou servir a Deus Se eu não sirvo o próximo? Não é verdade? Eu tenho que ir lá para o céu Então, eu tenho que morrer Porque se eu quero servir a Deus Sem servir o próximo Não tem como Jesus veio Para morrer pelos pecadores Para servir os pecadores Então, irmãos Eu tenho falta de interesse Pelo bem-estar do próximo Se eu estou bem Tudo bem Quando o meu eu vive, irmãos O meu eu está no trono O meu desejo É de levar sempre a melhor Eu tenho o desejo De levar vantagem Eu quero satisfazer o meu ego E eu me torno assim Meio egoísta Não é verdade? O eu tem que ser do meu jeito Os outros que moram comigo Que Né? Tem que ser do meu jeito Quando o eu Está no trono, irmãos Eu tenho dificuldades A mulher tem dificuldade Em ser submissa ao seu marido Os filhos têm dificuldade Em obedecer seus pais Nós temos dificuldade Em obedecer as lideranças Da igreja Aquelas pessoas Que foram constituídas Sobre nós Então, nós temos dificuldades Temos dificuldade de relacionamento No trabalho Porque tem que ser do meu jeito É o meu eu E por fim, amados Quando eu vivo Né, pastor? O meu eu vive Eu começo a manter Máscaras na minha vida Porque eu quero prevalecer Eu quero mostrar que eu sou legal Eu quero mostrar isso Aquilo outro Então eu passo a não atender Apelos, dificuldades Eu não quebrando o coração Porque eu sou mascarado Às vezes até mantendo Pecados ocultos Não confesso esses pecados Não abandone esses pecados Porque eu estou vivendo Uma vida Mascarada Quem pode dizer misericórdia? Amém? Aleluia! Mas o apóstolo Paulo Ele disse Não vivo mais Não vivo mais 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 alto Cristo vive em mim Aleluia! Então, amados Quando Cristo vive em mim Eu também tenho Umas cinco operações Pelo menos Primeira coisa Eu sou liberta Não só do pecado Que eu cometi Que ele perdoou Mas eu sou liberta Do poder do pecado Sabe? É aquilo que eu fazia Corriqueiramente Eu não faço mais Eu abandonei Eu deixei Ele me libertou E se eu fizer Eu fico mal Se eu fizer Porque agora é Cristo Que vive em mim E Cristo não tem Conivência com o erro Ele está dentro de mim Então, se o meu coração Se enche das coisas ruins Ele começa a se incomodar Porque agora é Cristo Que vive em mim Quem pode dizer amém? Amém! Irmãos, quando Cristo vive em mim O meu eu Se esvazia Aleluia! Um dia João Batista Falou uma coisa Tão bonita Lá em João 3,30 Convém que ele E que Eu diminua A gente cantava Com as crianças, né? Convém que ele cresça E vai estendendo a mão E que diminua eu Vai até embaixo Então, quando Cristo Vive em mim Meus amados O eu É mudado em nós Faça a tua vontade, Senhor Age em mim, Senhor Trabalhe através da minha vida Então, o meu eu Passa a se Esvaziar Aleluia! Quando Cristo Vive em mim, irmãos Eu experimento A verdadeira Prosperidade Não é que eu vou ter A melhor casa do bairro Bom se Deus der Ele dá E ele pode Não é que eu vou ter O carro do ano Todo cheio de aparatos Ah, que bom se ele der também Que ele te dê uma Lamborghini Que ele te faça o melhor Uma BMW Faça o melhor por você Mas, meu amado Não é isso Prosperidade Prosperidade Eu passo a ter Uma vida Tão íntima Com Deus Que eu ouço A voz dele Ele fala comigo Ele dirige Os meus passos Ele orienta a minha vida Então eu me torno Uma pessoa Próspera Eu tenho comunhão Com o Espírito Santo De Deus Eu tenho comunhão Com a igreja Eu aceito O propósito de Deus Na minha vida Eu me torno Uma pessoa Próspera Se faltar alguma coisa Em casa Eu falo com ele Eu me lembro De uma vez A gente estava passando Uma fase Bastante difícil Da nossa vida E Deus supria O pão de cada dia Era uma benção E eu olhei Assim na dispensa Falei Senhor Nós temos dois quilos De arroz E o fim do mês Não chegou ainda Mas temos dois quilos Que bom Você vai multiplicar Dali a pouco Estou lavando a calçada Na rua E passou um senhor E falou assim Oh minha senhora Olha aqui minhas mãos Tem calo Eu sou trabalhador Vem aqui me cheirar Eu não tenho cheiro De vício nenhum Estou desempregada Tenho cinco filhos Olha aqui Já ganhei duas latas de óleo Já ganhei dois pacotes De feijão Já ganhei sal Já ganhei macarrão Ganhei essas latinhas De massa e tomate Mas eu precisava De pelo menos Uns dois quilos de arroz Ai Jesus Falei pra ele Eu tenho pra te dar E fui lá E catei Dois quilos de arroz E fiquei sem arroz Na dispensa E falei Agora é com o senhor E dei os dois quilos De arroz Abençoei o homem Vai com Deus Irmãos Passou umas duas horas Mais ou menos Bate no nosso portão Eita Deus Aqui que mora O pastor Cláudio Irmã Laide Eu falei É Mandaram entregar Isso aqui pra vocês Sabe o que Mandaram entregar Irmãos 20 quilos De arroz Eu só tinha dado Dízimo Pro senhor Glória a Deus Então irmãos Há uma prosperidade Eu não vou deixar Faltar Quando que nós Viajaríamos Nós dois Pra Europa De jatão Bem gostoso Ficava assim legal Visitando lugares Pregando Nas igrejas Se não fosse ele Jamais iríamos Mas nós fomos Namoramos Por 15 dias Lá no exterior Lá na Europa Foi bom demais Irmãos Então nós nos tornamos Prósperos Sabe por quê? Porque ele é vivo E eu já vou Não vou lá pra aparecer Eu não vou lá Eu vou lá pra fazer A obra dele E ele satisfaz Desejo do meu coração Oh Deus maravilhoso Quando Cristo Vive em mim Irmãos Eu tenho mudança De atitude Eu pareço É briguente Sabe Ranheta Aquela coisa toda E começa a pedir Deus Põe o teu caráter Em mim Põe a tua vida Em mim E tem mais Eu começo Comunicar Esta vida Eu começo Comunicar Transmitir Esta vida Transmitir Esta vida Você passa Na rua A pessoa Aconteceu uma vez Isso foi tão lindo Sabe Desculpa eu colocar Os meus testemunhos Junto É que eu gosto De testemunhar Eu venho voltando A pé da universidade Onde eu trabalhava Passei em frente De um hospital E Uma mulher Parou Me parou E falou assim Você é crente? Sou Você é daquelas crentes Que acredita Que Deus faz? Eu sou Você ora com as pessoas? Eu oro Você não pode entrar Aqui no hospital? Meu filhinho Está lá na UTI Infantil Eu não posso ficar lá com ele Você entra Eu falei Se deixar de entrar Eu entro já E oro com ele Fui lá Deixaram entrar Orei com o menino Veio uma enfermeira E falou pra mim assim Você Você é daquelas que ora Não é? Falei Sou Sou lá no meio da rua Irmãos Dentro do ônibus Não tem problema não E aí ela falou assim Entra comigo aqui Entrei com ela Numa salinha E ela falou Meu sobrinho Está morrendo em São Paulo Minha irmã me ligou Agora há pouco Que o médico Deu três horas de vida Pra ele E eu vi que você chegou E eu acabei de receber O telefonema Você acha que ele pode Entrar lá e curar Meu sobrinho? Eu falei E aí com ele? Eu não posso Mas ele pode Se for plano dele Aí eu orei com ela Quando eu saio Do hospital Santa Lúcia Deus falou pra mim Fica quinze dias Sem aparecer aqui Quase todo dia Eu ia lá orar Eu ia sair Eu desci Entrava nos hospitais E orava Fica quinze dias Sem aparecer aqui Eu falei Tá bom Irmãos Dali uns quinze dias Eu falei Deixa eu ver Por que eu tinha que ficar Quinze dias sem aparecer E resolvi entrar no hospital De novo E veio a enfermeira Oh Mas onde você andou? Eu sempre vejo você Passando ali E hoje eu não Eu fui quinze dias Falei Eu mudei o trajeto Que Jesus mandou mudar Oh minha irmã Você não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Meu sobrinho Diz que entrou Um homem de branco Lá na UTI Tocou nele Diz que ele foi curado Instantaneamente Daí a pouco Ele estava falando Ele estava conversando Saiu daquela UTI Pra glória de Deus Aleluia Isso aí é pra Jesus Que você está dando Essas palmas Amém? E aí ela falou assim Meu sobrinho A minha irmã Me ligou E falou assim Ele foi curado Ele saiu da UTI Já saiu do hospital Foi uma mulher Que passou aqui Uma moça Que passou aqui Aqui na UTI Orou aqui comigo Aí ele pegou um ônibus E veio pra Me agradecer Falei pra lá Mas ele já teve que ir embora Irmã Por isso que Jesus Falou pra mim Que não era pra aparecer aqui Porque quem Curou foi Jesus Quem entrou lá Foi Jesus Por que que vem Agradecer a mim Fala pra ele entrar Na igreja Agradecer a Jesus Lá na igreja Ele vai dar o passo Mais certo da vida dele Louvado seja o nome do Senhor Então irmãos Eu tenho mudança De atitude Por onde você passa Vai ter alguém Que vai dizer Ei Eu estou notando Que aquela Que ali passa É uma santa mulher De Deus Eu estou vendo Que aquele Que ali passa É um santo Homem de Deus Aconteceu isso Com Eliseu Pode acontecer isso Com você e comigo Pode acontecer E ele quer que aconteça Sabe por que? Porque você não vive mais É Cristo quem vive em você E o nome dele é glorificado Através da sua vida Você muda de atitude Você passa a ter uma vida Pra glória de Deus E por fim Meus amados Quando Cristo vive em mim Eu abandono O meu comodismo Eu passo Eu passo A assumir A responsabilidade De expandir O reino De Deus Nesta terra Você se sente Responsável Pelo seu chefe De trabalho Pelo seu colega De trabalho Pelo seu amigo De classe Pelo seu vizinho Pelo seu parente Você sente necessidade De expandir O reino De Deus Na sua vida E através Da sua vida Quando Cristo Vive em nós Irmãos Nós saímos Do comodismo E passamos A pedir a ele Que reproduza Em nós O seu caráter A sua vida O seu poder A sua integridade E eu não descanso Todo dia Todo dia Eu oro Senhor Reproduza em mim E o teu caráter Põe em mim A tua vida A vida de Cristo Porque se eu Me acomodar Eu perco Essa bênção E eu não serei Reconhecida Como a pessoa Que agora Não vive mais O seu eu Vive Cristo Na sua vida Quem pode dizer Amém? Amém Aí o jovem O adolescente O irmão O irmão Fala Mas irmã É difícil demais Como é que eu vou conseguir? Então Eu vou dizer pra você Como é que você consegue? Você só consegue Meu amado Indo para A cruz A coreografia fez aqui Tão bonitinho É? A cruz O apóstolo Paulo Ele falou lá em 614 De Gálatas Longe de mim Gloriar-me A não ser na cruz De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Para a qual o mundo Está crucificado para mim E eu estou crucificado Para o mundo O apóstolo Paulo Construiu Na mente dele Duas cruzes Numa ele pregou o mundo Na outra ele pregou o Paulo Falou O Paulo não chega no mundo O mundo não chega no Paulo Ele vai lá só pra trabalhar E volta pra cruz Vai lá só pra servir E volta pra cruz Mas ele já não tem mais Aquela vida do sistema Do mundo Porque não faz parte Da vida dele Porque ele já crucificou Ele pôs o mundo na cruz Aleluia Então indo para a cruz Reconhecendo irmãos Que eu sou carnal mesmo Você não é assim Tão santarrão Como você queria ser Nem eu sou O apóstolo Paulo Fala o bem que eu queria fazer Eu não consigo O mal que eu não queria Eu acabo fazendo Eu queria até ser melhor Como esposa Como mãe Como avó Como sogra Eu queria ser diferente Mas eu Sem Jesus Eu não sou nada Irmãos Aleluia Reconhece que em você Não habita Bem algum A nossa natureza É uma natureza De pecado Herdada De Adão Se eu for para a cruz Irmãos Eu vou aceitar A minha incapacidade De alcançar Qualquer bênção Na minha vida Pelos meus próprios méritos Porque eu sou bonitinha Bonitinha eu era Agora já sou velhinha Então porque eu sou bonitinha Porque eu sou Porque eu faço Eu jejuo Eu oro Eu busco Eu leio a Bíblia Não irmãos É pelos méritos de Cristo Ele morreu por mim Ele pagou o preço Na cruz por mim Então eu passo A aceitar Que sem Ele Eu não sou nada E Ele falou para mim Para você Lá em João 15, 5 Que eu já falei Nesta manhã Sem mim Nada Sem mim Nada Podeis fazer Sem Jesus Não tem negócio No mundo espiritual Aleluia Indo para a cruz Irmãos Eu renuncio Ao meu ego Incapacitado E permito Que Deus mate Esse ego Senhor A carne está Subindo aqui A Laíde está querendo Aparecer Então agora O Senhor vem E dá uma Quebrada Você não canta Como tu queres Senhor Sou teu Tu és o oleiro Barro sou eu Quebre e transforma Até que enfim Tua vontade Tua vontade Se cumpra Em mim Amém Então crucificando Este eu Este eu Que quer ser Mais do que Jesus Na nossa vida Esse eu Do homem natural Vai para a cruz Segunda coisa Vivendo pela fé Em Jesus Amados Pela nossa Própria disposição Você e eu Jamais Alcançaremos O padrão moral De Jesus Mas se nós Deixarmos Que ele trabalhe Em nós Ele vai Colocar A vida dele Na nossa Vida Jamais conseguiremos Obedecer Como ele Obedeceu E nem Sermos Usados Por Deus Como ele Foi Podemos Fazer Até obras Maiores Do que ele Fez Mas ser Usado Somente Se nós Tivermos Fé Em Jesus O padrão Do nosso eu É insuficiente Para qualquer Coisa Na obra De Deus Irmãos Eu quero agora Dizer para você Que eu só Alcanço Vivendo pela fé Em Cristo Que vai ativar Dentro de mim A vida Espiritual A vida Abundante Que ele prometeu Lá em João 7 Quem crer em mim Como diz As escrituras Rios de água Viva Fluirão Do seu interior E onde você está Você começa A jogar água Viva Você começa A jorrar água Viva E as pessoas Bebem São descedentadas Através da sua vida Porque pela fé Você deixa Que ele Ative na sua vida Uma vida abundante Através Do seu Espírito Santo Quem pode dizer Amém Quem pode dizer Eu preciso Quem pode dizer Estou aqui Jesus Oh glória a Deus Então amados A cruz Que mata A cruz Que mata Mais O Espírito Que vivifica Fala comigo A cruz Que mata Somada Ao Espírito Que vivifica Amém Vai produzir Em mim Irmãos Uma fé Que transforma A experiência Em experiência O fato espiritual Invisível Aquilo Aquilo que o olho Não viu Aquilo que o ouvido Não ouviu Aquilo que jamais Subiu ao coração Do homem É o que Deus Tem reservado Para aqueles Que o amam E que são chamados Pelo seu decreto Isso eu só consigo Meus amados Se eu puser O meu eu Na cruz E buscar Que ele enche agora Essa pessoa Ressuscitada em Cristo Do seu Espírito Santo Para ser usado Nesta terra Ousado na fé Para a glória Do seu nome Então irmãos Jesus não quer Que você apenas Sinta ele Ai eu senti Jesus Hoje no culto Ai no outro culto Eu não senti nada Não Ele quer que a sua fé Seja de tal maneira Operante Que você fala Não ele vive em mim Eu vivo nele Ele é meu Eu sou dele Eu sou do meu amado O meu amado é meu Ele está comigo Eu não estou sentindo nada Mas eu sei que ele está comigo Eu não estou vendo nada Mas eu sei que ele está comigo A fé irmãos É aquilo que eu não vejo Mas creio É aquilo que eu não experimento E nem sinto Mas eu creio Isto é fé Louvado seja o nome do Senhor Como que eu consigo Irmã Laide Já estou partindo para o final Tornando Jesus O centro Da minha vida Tornando Jesus O centro Da nossa vida Um dia Jesus falou assim O pai Me atende Em tudo O que eu peço Porque eu faço Tudo o que agrada A ele Amém Se agrada a Deus Aleluia Pode desagradar o homem Pode Ninguém achar graça Mas se Deus está se agradando É suficiente Aleluia Tinha um homem Tinha um homem Na terra De Israel Andava diferente De todo mundo Uma roupa de pelo Um cinto Uma roupa de couro Um cinto de pelo Comia Comia gafanhoto Comia ervas Comia as coisas Mais simples Esse homem Esse homem aparece Todo diferente Abrindo um caminho Abrindo um caminho Quem é esse? Como que era o homem Que te batizou? Como era que era o homem Que pregou para você O arrependimento? Aí ele usava uma roupa É o João Batista O Elias era do mesmo jeito O Acabe perguntou Quem foi o homem que fez? Como é que ele estava vestido? Assim, assim, assim Ah É o Elias Então, amados Você vai andar Como Deus quer Mas ele vai falar com você Como ele quer O que ele quer de você O que ele quer que faça Senhor Quando Deus falou comigo Irmãos Para eu deixar a universidade Deixar o meu trabalho Para servi-lo agora Sem nenhum salário Sem nenhum ganho Eu falei Deus, que loucura Eu não tenho pai Para me sustentar Eu não tenho de onde tirar nada Ele falou assim Mas se eu estou mandando Quem vai te suprir Sou eu Aleluia Um dia eu falei para ele Sim, senhor Eu tenho tanto trabalho Marcado Era solteira ainda E eu O senhor me tirou do trabalho Eu estou sem roupa, senhor Eu tenho esses trabalhos Nos lugares tão bons Assim E agora Ele falou O que eu falei para você? Irmão Sabe o que Deus fez? Uma abençoada Lá da sociedade Essas pessoas Que vai num jantar Com vestido super chique E depois usa uma vez Já não usa duas Para não aparecer Vai num casamento E tal Irmãos Aquela mulher Fez uma limpeza No guarda-roupa dela Sabe aquela caixa De fogão De seis bocas? Deixei, irmãos Deus me supriu Por alguns anos Só de roupa boa Roupa chique Cuidou de mim Cuida de mim Cuida de você Aleluia Torna Jesus A vida de Cristo Tudo isso Tudo isso Tudo isso Tudo isso em oportunidade Para crescer espiritualmente E desprender E desprender De pessoas e situações Que não acrescentavam Sabe? Eu conseguia levar Eu vi que tinha um monte Vales da nossa vida Outro se cai no segundo E eu ia lutando Porque eu sei que lá Lá na minha frente Tinha mais gente Sabe? Que já tinha chegado lá Já tinha alguns até Passado da vida Mas já tinham chegado lá É assim a nossa vida Com Deus, amados É assim Então eu começo Eu penso Que não é fácil Aplicar O padrão de Cristo Na nossa vida Mas ele fala O apóstolo Paulo Eu não vivo mais Cristo vive em mim Eu quero viver agora Para a glória Do Senhor Viver como Cristo Viveu, irmãos E como ele andou Não é um passo de mágica Sabe? Outro dia aconteceu Um negócio interessante Lá em casa Deu até dó, sabe? Nós temos uma neta De 12 anos E uma de 6 E a de 12 Falou para a menor Olha Ela escondeu Os objetos da menina Vou fazer uma mágica E vai aparecer E uma das pecinhas Não aparecia E a menina chorava E falava Vivi, faz a mágica Pega sua varinha De condão Faz a mágica E o negócio não aparecia O negócio não aparecia A menina foi ficando Inquieta, sabe? Aí eu falei Senhor, onde é que está Esse objeto, meu Deus? A Vivi não tinha nem escondido Ela tinha esquecido no carro Falei Malu, está lá no carro Foi no carro Estava lá Então, irmãos Não é assim Varia de condão Fadinha É só nos contos infantis Tá bom? No plano espiritual, irmãos Não tem isso aí, não É ir todo dia Para o matador É ir todo dia Para a cruz Levar o nosso eu lá E pedir que ele instale Coloque em nós Possua a nossa vida Com a sua vida Amém? Isto, irmãos Vai nos levar A experimentar oportunidades Singulares De compartilhar o evangelho Por onde nós andarmos Alcançarmos vidas Tem gente que não vai gostar de você Não gostaram de Jesus também? Não vai achar graça no que você fala Mas também Jesus Eles não achavam graça Uma vez ele fez um discurso E um bando foi embora E Jesus falou para ele Olhou para os doze E falou Vocês também não querem ir? Pode ir Pedro falou para ele Para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna Para quem iremos nós, Senhor? Palavras de vida eterna Só o Senhor tem Então, meus amados Pensa nisso, ó Deus quer Fazer grandes obras No louvor Deus quer fazer grandes obras Restaurar a adoração Deus quer avivar as reuniões Deus quer levantar ministérios Deus quer derramar dons Mas primeiramente, irmãos Primeiramente Deus quer a mim Deus quer a você Deus quer todos nós Totalmente entregues Na sua mão Mude falou assim O mundo está para ver O que pode acontecer Através de um homem De uma mulher De um jovem De uma criança Totalmente entregue Nas mãos do Senhor Louvado seja o nome do Senhor O lar em que Cristo reina É um pedaço do céu Nós fomos esses dias Numa fazenda Lá na região Com o nosso filho mais velho E tinha uma plaquinha Assim num portal Aqui também é céu E nós dois tiramos Um selfie nosso, né? E atrás da plaquinha Aqui também é céu Aí eu falei Por onde anda Por onde vamos Onde estamos Em qualquer lugar É céu também Aleluia, irmãos Aleluia Porque ele nos acompanha Com a sua presença Em todos os dias Em todos os momentos Em todas as horas Em todas as situações Quem pode dizer amém? Dando prosseguimento Ao programa Renovada na TV Agora você vai assistir A uma música Você vai assistir A um louvor Que o André preparou Esse louvor Eu tenho certeza Que vai falar com você agora Preste atenção na letra Deste hino Em nome de Jesus Mais uma vez A solidão bateu a porta Me encontrou sem lágrimas Pra derramar O sol se pôs A escuridão Chegou agora Será que o meu barco Vai naufragar? O desespero Bate forte no meu peito E faz meu corpo inteiro Se arrepiar Eu tenho que tomar Uma atitude agora Porque o tempo passa E não vai esperar Vai com o vento agora Essa minha frustração Da minha vitória Eu não abro mão Com dificuldades Eu cheguei aqui No meio do caminho Não vou desistir E podem vir as ondas Que por cima vão passar Com Jesus no barco Vou atravessar Não estou sozinho Aqui nesse deserto Sei que a vitória Ele vai mandar Sove, sove, chuva Chuva de poder Sove, sove, chuva Chuva de poder Mais uma vez A solidão bateu a porta Me encontrou sem lágrimas Pra derramar O sol se pôs A escuridão Chegou agora Será que o meu barco Vai naufragar O desespero Bate forte No meu peito E faz meu corpo inteiro Se arrepiar Eu tenho que tomar Uma atitude agora Porque o tempo passa E não vai esperar Vai com o vento agora Essa minha frustração Da minha vitória Eu não abro mão Com dificuldades Eu cheguei aqui No meio do caminho Não vou desistir E podem vir as ondas Que por cima vou passar Com Jesus no barco Vou atravessar Não estou sozinho Aqui nesse deserto Sei que a vitória Ele vai mandar Iê, 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 iê Sove, sove, chuva Chuva de poder Iê, 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 iê Sove, sove, chuva Chuva de poder Iê, 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 iê Sove, sove, chuva Chuva de poder Iê, 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 iê Sove, sove, chuva Chuva de poder Iê, iê, iê Iê, iê, iê Eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, aqueles que nos ajudam na manutenção desse programa. Nós temos a Elétrica Forte, você já conhece a Elétrica Forte, fica ali na JV da Cunha e Silva. Também eu gostaria de agradecer o apoio da Life Livraria Evangelica. Pensou em material evangélico, bíblias, livros, CDs, DVDs, presentinho para você dar para alguém, né? E você gostaria de presentear algo assim de valor, né? Algo abençoado. Então o endereço é Life Livraria Evangelica, que fica ali na rua Gonçalves Dias, esquina com a Floriano Peixoto, bem no centro da cidade de Assis. E também eu gostaria de agradecer aqui o apoio da Super Troca de Óleo Dom Antônio. Super Troca de Óleo Dom Antônio é lá que eu faço a troca de óleo do meu carro, viu? É Super Troca de Óleo Dom Antônio, ali na Avenida Dom Antônio, bem pertinho do Avenida Max. Dá uma passadinha lá também. E também Modas Neuza, né? Modas Neuza, tudo em moda feminina. Fica ali na rua Rangel Pestana, esquina com a Orozimbo Leão de Carvalho, bem ali onde foi colocado aquele semáforo novo, né? Então é bem ali que está a loja da Neuza, né? Modas Neuza. Dá um pulinho lá, eu tenho certeza que a Neuza, o pessoal lá vai te atender com todo carinho. Gente, e continuando com o nosso programa, a Hora da Decisão, eu gostaria também de dizer que nós estamos, nós temos aliás o nosso site, que é www.iprcentralassis.com.br. Através do nosso site, você tem a Rádio Web Restaurando Vidas. É só você clicar em cima de Rádio Web, viu? E também você assiste aos nossos cultos ao vivo pelo nosso site também. Você assiste a Noite da Benção, a Tarde da Benção, o culto de domingo. Você assiste ao vivo pelo nosso site, tá? E também nós estamos na Rádio Cultura de Assis com o programa A Hora da Decisão. Todos os dias eu estou lá, né? Atendendo, tocando música, trazendo uma palavra, lendo testemunhos ali no nosso programa na Rádio Cultura de Assis. Todos os dias, de segunda a sábado, das 10h30 ao meio-dia, tá? Não se esqueça, eu espero você também lá em nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, e agora nós estamos chegando ao final de mais um programa Renovada na TV. E eu gostaria de orar por você. Você que está doente, você que está passando por problemas, por dificuldades, você que precisa de algo de Deus agora, vamos orar juntos. Eu tenho certeza que Deus vai fazer milagre na sua vida. Senhor nosso Deus, nós estamos, Pai querido, na Tua presença neste momento. E eu coloco diante de Ti agora, Senhor, todas essas pessoas que estão nos assistindo aqui através do Canal 23. São pessoas, ó Pai, que estão doentes, estão abatidas, estão passando por problemas, por dificuldades. Algumas, ó Deus, até desenganadas pelos médicos. Quem sabe, Senhor, algumas estão até, ó Deus, com as suas empresas à beira de uma falência. Ó Deus, coloca a Tua mão, muda a sorte dessas vidas agora e faz milagre. Seja qual for o milagre, faz milagre nessas vidas, em nome do Senhor Jesus, nós estamos orando. Exercite a sua fé, receba seu milagre. Gente, e assim, nós estamos encerrando mais um programa Renovada na TV, aqui através do Assis TV. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos, viu? E até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Que Deus abençoe a todos. Na hora de trocar o óleo e os filtros do seu veículo, não esqueça, vá direto a Super Troca de Óleo Dom Antônio. É lá que você encontra as melhores e variadas marcas, sempre com o bom atendimento e agilidade do serviço. Atendendo linha leve, como motos, automóveis e utilitários. Linha pesada, com qualquer marca de caminhões. E também linha agrícola. Aproveite nossa promoção. Troca de Óleo Dom Antônio. Avenida Dom Antônio 1425, próximo ao supermercado Avenida Max. Telefones 3324-3775 e 3324-3102. Olá, amigos do programa Renovada na TV. Estamos mais uma vez aqui, na Live Livraria Evangelica, mostrando para vocês grandes promoções e lançamentos agora para o começo do ano. Venha! Um super lançamento agora para o começo deste ano é a leitura devocional diária Max Shine. Essa Bíblia, desenvolvida por Andrew Max Shine em 1842, te dá um novo panorama da Bíblia. Venha até a Live Livraria Evangelica e confira este super lançamento, uma parceria do Instituto Escriturário do Brasil e da Live para abençoar a sua vida. Venha! Um super lançamento agora para o começo deste ano é a Bíblia de Estudos e Reflexões Transformação Pessoal. Essa Bíblia, com estudos e reflexões de Brenna Manning, vai te ajudar a se aproximar mais de Deus. Venha até a Live Livraria Evangelica e confira este super lançamento a preço especial. Apenas R$ 99,00 em três vezes sem juros nos cartões. Venha! 2016 veio com tudo em lançamentos de CDs e DVDs. Um grande destaque é Coral Camoel Clássicos, Cassiane Eternamente e Trazena Arca Habito. Venha até a Live Livraria Evangelica e confira estes e outros lançamentos a preços especiais. Venha! Uma super promoção agora para o começo deste ano. O livro Como Ter Uma Vida Extraordinária de Charles Stanley com um desconto imperdível de R$ 32,90 por apenas R$ 25,90. A Live Livraria Evangelica, em parceria com a editora Belo do Brasil, traz para você, mulher, uma super promoção nos livros da Joyce Maia. Os livros Deus Não Está Bravo Com Você e Eu Desenfinho Você, com 10% de desconto em três vezes sem juros nos cartões de crédito. Venha até a Live e confira esta super promoção. Preparamos agora para o começo deste ano, grandes lançamentos na linha de camisetas da Live Livraria Evangelica. Venha até a loja e você vai conferir grandes lançamentos com preços especiais. A Live Livraria Evangelica está localizada na rua Floriano Peixoto, número 86, aqui no Centro de Assis. Você pode nos encontrar pelas mídias sociais no Live Livraria. Live, diferentes estilos, um ideal. Olá pessoal, eu sou a Dulce, da empresa Elétrica Forte. Eu queria convidá-los a vir até a nossa loja para conhecer um pouco dos nossos produtos. Nós temos também as arandelas internas e externas, né? E falar também para os nossos clientes que agora a gente também tem a opção de você escolher a arandela e a gente encomendar com a placa de LED já. E que substitui a de 70, a de 150, a loja que além de gastar muito, ela esquenta muito, né? Porque às vezes você tem uma arandela num ponto mais baixo da casa, tem criança, a criança acaba pondo a mão, se machucando. E isso evita também, né? Que a criança coloque a mão e queime, né? Bem, a gente tem também uma linha grande em luminárias de mesa, luminárias para escritório, de bancada, principalmente aí você que é manicure, que precisa de uma iluminação focada, né? Ou você que é médico, precisa assim, para poder examinar o seu paciente, precisa de uma iluminação que vá direto, mas ao ponto que você precisa. Para você também, mulher, que queira decorar a sua casa, a gente tem abajur, diversos modelos de cúpulas. Se a gente não tiver aqui na loja, nós temos uma grande linha em catálogos, mais de 500 catálogos a gente tem. Então, se você de repente ver algum abajur que você goste, a gente pode encomendar e aí fazer com que a decoração da sua casa fique mais bonita, mais alegre. E tudo com um design bem moderno. Não deixando, né? De falar, eu queria falar, né? Dar uma atenção especial ao nosso showroom, né? Convidar aí você, mulher, que gosta bastante dessa linha de decoração, em cristal, tecido, madeira, né? Já dando o recadinho, né? Que a gente continua com o nosso trabalho de fazer essa visita, que a gente faz nas obras, dar essa assessoria, para você poder amadurecer a sua ideia, para você não pecar nos ambientes, assim, que você quer com bastante ou com menos iluminação. É um trabalho gratuito que a gente presta, né? Em nome da Elétrica Forte. E que eu tenho certeza que depois de pronto, você vai amar. Bom, desde já eu agradeço a atenção de todos vocês e a gente está aqui esperando vocês de braços abertos, né? Na Elétrica Forte, que fica no endereço na JV da Cunha e Silva, 455, e o nosso telefone é o 3302-7777. Venha nos visitar e você, com certeza, vai sair daqui muito satisfeito. Modas Neuza, moda feminina e linha praia. Moda que define e destaca o que há de mais belo em cada cliente. Nossa coleção está cada vez mais moderna e elegante, para vestir você que gosta de estilo e bom gosto. Estamos aqui para te atender com todo carinho e atenção que você merece. As sextas-feiras, temos um chá da tarde para oferecer aos nossos clientes. Modas Neuza, Rua Ranjal Pestana, 250, a pouco mais de 100 metros do Mercadão. Telefone 3322-2825.